E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. E vocês já sabem com quem eu estou, né? Estou aqui com o João Ricardo, porque é o lema do canal. Tem crise, tem João Ricardo. João, sinto muito, não tem jeito, a gente nunca consegue bater as agendas para outro tema. Então, a gente vai ter que continuar com as crises, tá? Só lamento, mas como você já é sócio aqui da DCC, vai ter que assumir esse custo aí, já que a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, nós vamos falar sobre o aspecto econômico, financeiro da crise da Ucânia. E do impacto das sanções que foram feitas pelo Ocidente. Segura aí. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal. Vocês podem encontrar aí na descrição, logo aí embaixo. Se você puder, nós temos dois programas de financiamento coletivo, pelo PicPay ou pelo Catarse. Se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilha com todo mundo esse vídeo, a gente já fica feliz demais de saber que a gente está chegando em vários lugares diferentes. João, eu acho que todo mundo já te conhece, mas eu te pediria para novamente falar um pouquinho de você, o que você está fazendo, onde você está, para a gente começar o nosso palco. Se tem crise, vocês me chamam. Então, qualquer hora, eu vou reivindicar uma playlist exclusiva no canal sobre as crises que eu participei. Eu sou doutor em economia, mais especificamente, eu estou na área de macroeconomia. E sou pesquisador na Universidade Nova de Lisboa. É isso, pessoal. O João agora foi para Lisboa, está em outro nível, está comendo vários pastéis de Belém por lá. Eu queria que ele trouxesse um pouquinho para a gente ficar a dica aqui registrada. Venham para cá, venham para cá, então, fazer uma visita. Melhor do que... Verdade. É verdade, verdade. Lucas, meu namorado, vem cá, cadê? Traz para mim umas passagens aí, que faz os preços, que é ele que faz esse negócio de viagem quando a gente vai. Ele consegue achar uma passagem para... Vem os dois. É, então. A gente vai com muito prazer. Mas, enquanto não vamos, vamos falar de crise novamente. Vamos falar da questão da crise agora cambial, da crise financeira, da crise econômica, que passa a atingir a Rússia a partir das sanções econômicas que foram colocadas, impostas pelos países do Ocidente. Vários países já se manifestaram positivamente em relação às sanções, não só países ali da Europa Ocidental, os Estados Unidos, mas também já Japão, pelo que eu percebi, e também em outros países da própria América Latina e também da Ásia. Ou seja, há um cerco muito grande em torno da Rússia em relação às sanções enquanto mecanismo de escalada do conflito, não militarmente. Chamei o João, então, para explicar um pouquinho para a gente, né? Que sanções são essas? Como que elas se configuram? Quais são as consequências esperadas? E o que a gente pode, então, imaginar em termos disso, né? Da economia, do que pode acontecer com a economia russa, até para pontuar possíveis impactos políticos e militares na condução da guerra. Então, João, conta para a gente um pouquinho o que sanções são essas. O que acontece é que, depois dessa iniciativa da Rússia na Ucrânia, os países coordenaram uma maneira de fazer um cerco financeiro, né? Um tipo de sanção em que você começa a dificultar a vida da Rússia, da economia russa, a partir de dois pilares principais. Foram várias sanções, mas acho que os dois pilares principais são tirar alguns dos bancos russos, não todos, alguns dos bancos russos, do sistema SWIFT, e impedir que o Banco Central da Rússia acesse as suas reservas internacionais, que estão fora da Rússia, e, junto a isso, impedir que o Banco Central da Rússia faça transações com outros bancos, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, os bancos centrais desses países todos. Então, acho que esses são os dois principais pilares que mostraram que agora o nível das sanções econômicas que foram impostas a um país como a Rússia atingiu um outro patamar. Então, a gente estava de um país, pilares que são importantes, mas que ainda não tiveram seus efeitos, como, por exemplo, começar a procurar ativos de pessoas ligadas ao governo russo. De alguma maneira, isso é importante, mas não tem o mesmo tipo de desdobramento. Agora, quando a gente atinge esses dois pontos que eu mencionei, a coisa ganha uma outra dimensão, e é por isso que a gente está vendo um caos começar na economia russa. Bom, você falou de um caos começar na economia russa, e tem a ver com esses dois elementos principais, que é a questão do banimento da Rússia do SWIFT, de usar esse instrumento, e também de não ter acesso às reservas internacionais, que já chama muita atenção, porque, em geral, nas análises que a gente vem acompanhando, na própria mídia em geral, fala-se bastante dessa possibilidade que a Rússia poderia usar suas reservas internacionais, que elas estão em ouro, então, que a Rússia suportaria muito tempo até, em relação à possibilidade de não entrada de capitais, principalmente do Ocidente. O que a gente percebe que não é tão simples assim, e que a Rússia está numa sinuca de bico justamente porque ela não tem como chegar nas reservas internacionais. Então, vou te pedir para explicar duas coisas para a gente. O que é o mecanismo SWIFT, e por que ele afeta a Rússia, e em relação a essas reservas internacionais. Por que a Rússia não pode chegar nelas, utilizar delas? Portanto, como que o seu Banco Central tendo sido impedido disso? Qual o impacto que a gente vai ter para a economia russa? Ótimo. Começando pelo SWIFT, é basicamente um sistema de comunicação entre instituições financeiras ao redor do mundo. Vamos imaginar que essas instituições ficam mobilizando e mandando capital, mandando muito dinheiro de um lado para o outro, todo dia, o dia inteiro. Isso significa que você precisa confiar nos pedidos e nas comunicações entre as instituições. Chega uma mensagem para você, por exemplo, mandar bilhões de dólares para um outro banco. O banco recebe isso. Como é que eu tenho certeza que essa mensagem é confiável? Enfim. Então, montou-se um sistema para que eu possa ter essa confiança. Pegando uma analogia que o Carlos Gustavo, um amigo nosso que já participou várias vezes aqui do canal, fez, que eu achei que foi muito boa, ele é um WhatsApp do mercado financeiro. Mas é aquele WhatsApp que você confia de quem está vindo a mensagem e confia que a mensagem vai chegar no outro lado. É basicamente esse sistema. Então, o que significa tirar os bancos da Rússia, alguns dos bancos da Rússia, desse sistema? Significa que os bancos, eles perderam essa comunicação com os seus pares fora da Rússia. Então, na hora que um banco russo quer fazer uma transação com um banco fora da Rússia, ele ia pelo sistema SWIFT e se comunicava através dessa arquitetura tecnológica. Agora, não tem mais esse acesso. É claro que dá para você tentar contornar isso. O ponto é quão confiáveis são as alternativas. Eu tenho uma discussão, por exemplo, de que a Rússia, que já há alguns anos, tem tentado investir algumas iniciativas para depender menos de instrumentos, por exemplo, como o SWIFT, depender menos, por exemplo, de operações que estão centradas no dólar, enfim, criou um sistema alternativo. Isso é verdade. Só que o sistema não é tão eficiente. E tem um outro ponto, que tem pouca gente falando, mas que é importante, que é a ideia de como uma rede social. A rede social só é boa se tem gente junto. Então, eu preciso de outras instituições aderindo a esse sistema alternativo. Então, imagina o sinal que você dá para o mundo se agora uma instituição privada ou um Estado formalmente faz alguma iniciativa assim, dizendo, olha, a gente vai participar desse sistema alternativo que a Rússia está oferecendo, o que significa que o impacto das sanções vai ser menor. Então, do ponto de vista de sinalização e do ponto de vista de eficiência, essa combinação mostra que a Rússia não tem muita alternativa. Então, os bancos russos estão sem poder se comunicar com os seus pares. Isso significa que quando um banco russo está com dificuldade, ele precisa pedir ajuda para os seus pares dentro da economia russa, não fora, porque ele não tem como se comunicar tão bem com eles. Só que os outros bancos também estão em dificuldades. Por que estão em dificuldade? Porque com essa incerteza que guerra gera, que as sanções econômicas vão imprimindo na economia russa, as pessoas ficam com medo. Medo em relação ao sistema financeiro faz com que a gente veja essas filas gigantescas nas portas dos bancos e eu vou lá, começo a sacar tudo o que eu posso, porque eu não sei o que pode acontecer. Os bancos começam a ver, portanto, uma saída muito grande. Essa saída muito grande de dinheiro faz com que desequilibre o caixa deles. Na hora que eu preciso pedir ajuda, se eu não consigo me comunicar com quem está fora, só sobra quem está dentro. Mas quem está dentro é todo mundo, ou quase todo mundo, no mesmo barco. Por que eu digo quase? Porque parte dos bancos que fazem operações associadas ao setor de energia, petróleo e paz, fundamentalmente, eles ainda estão no sistema SWIFT. Por quê? Porque a ideia é que a arma econômica foi apontada, ela começou a ter o seu efeito, mas ela não está no máximo. O caos que a gente já está vendo na economia russa é muito mais um movimento de uma certa exuberância, de um medo do que que gera, do que pode vir a acontecer e esse aberto já está se materializando e do outro ponto que a gente já vai falar que é do mundo central não acessar as reservas. Mas do ponto de vista de estrangular mesmo o sistema financeiro da Rússia em relação ao SWIFT, ainda tem portas importantes abertas. Por que, por exemplo, a União Europeia importa muito petróleo e gás da Rússia? Essas operações vão continuar sendo feitas por enquanto. Então as sanções não minaram as operações financeiras associadas a esse tipo de troca. Então alguns bancos estão com essa dificuldade, não consigo fazer essas operações, os outros vão fazer operações associadas exclusivamente a esse setor de energia, eles ainda não estão totalmente fora. Então é basicamente isso. E aí, indo para o lado e essa combinação é que gera as dificuldades da economia para a economia russa. Indo para o lado do Banco Central, a gente precisa entender o que são as reservas internacionais, qual é o papel que elas têm e o que significa que o Banco Central não puder acessar. A reserva internacional é basicamente o acúmulo do excesso de recursos que entra, sejam capitais que estão entrando, seja o capital que está entrando em excesso num país, ou recursos que vêm provenientes das trocas comerciais, então por exemplo para a Rússia é exportar bastante, seja em quantidade ou preço, por exemplo, do petróleo subindo muito, como ela exporta petróleo, significa que os recursos associados a isso estão num volume mais alto e quando entra no país entra mais do que o suficiente para financiar as necessidades da economia russa, por exemplo, em relação às importações, em relação ao capital que vai sair, então se entra mais do que sai, sobra. E o que acontece? O Banco Central ele guarda essa sobra, mas como é que ele guarda? não se põe o dinheiro embaixo do colchão, o que ele faz é pegar esses recursos e transformar em outros produtos financeiros, compra títulos públicos, vai criando, vai colocando no mercado financeiro, só que aí está o ponto, qual o mercado financeiro? Parte disso está em espécie, está no lado mais físico que é o ouro, é verdade, mas a grande parte está fora da Rússia, e é aí que o ponto da sanção, ele ataca, porque os países proibiram o Banco Central da Rússia de acessar esses recursos, então uma analogia que eu fiz no Twitter recentemente foi, imagina que você tem um grupo de amigos e você tem uma urgência, você tem uma urgência e você precisa dos seus recursos que estão com esses seus amigos, só que você foi impossibilitado de falar com eles, quanto que vale o dinheiro que você tem guardado com eles se você não pode usar? Nada. E é exatamente, justamente nessa situação que o Banco Central começa a se ver. E o que significa a urgência para o Banco Central nesse caso, na Rússia? Imagina que eu tenha empresas querendo importar, imagina que eu tenha alguns investidores cobrando o pagamento de dívida na Rússia, dívida externa que está em dólar, por exemplo. Imagina que eu tenha uma saída de capitais, eu tenho investidores russos querendo colocar o dinheiro fora ou os investidores estrangeiros querendo sair da Rússia. Seja lá qual for a necessidade, a não ser que eu tenha uma entrada muito grande, seja via entrada de capitais ou comércio internacional, quem faz essa frente ou quem suaviza esse descompasso entre saída e entrada é o Banco Central. se tem muita saída, ele oferece e vende aquelas reservas que estavam nos produtos financeiros, vende, como tem muita gente querendo comprar. Qual é o problema agora? Você ouve que tem ali uma guerra acontecendo, com certeza, tem sanções e todo o movimento de resposta do resto do mundo em relação à Rússia, os investidores, os próprios russos vão começar a ficar com medo de guardar esses recursos dentro do país. O que eles querem fazer? Vem, eu roubo, de comprar dólar, de comprar euro, de sair. Então, na hora que eu começo a aumentar a demanda por amoledas estrangeiras, se o Banco Central não pode aumentar a oferta na mesma proporção, maior demanda faz com que o preço suba. E o que a gente viu é que o preço da moeda é estrangeira. Ou, se a gente imaginar, é o efeito contrário, na taxa de câmbio, é o enfraquecimento da moeda doméstica. Nós vimos, nesse primeiro dia após as sanções, que a moeda da Rússia derreteu. Porque você tem uma necessidade muito grande de capital estrangeiro que o Banco Central da Rússia não tem como fazer frente, porque os recursos, em grande parte, estão fora da Rússia. E, mesmo que ele vá vender o ouro, vai vender para quem? Vai ter que vender para dentro dos próprios russos. Porque lembra que o Banco Central está impedido de se comunicar com o resto dos outros países? Não se comunicar, mas impedir de fazer transações com os outros países? Os outros bancos que não estão fazendo operações em relação ao setor de energia, não estão conseguindo fazer essas operações porque não estão se comunicando com os seus pares fora que estão banidos do SWIFT? Então, como é que eu uso esse recurso que eu tenho dentro? Primeira resposta, mas que a gente já viu isso em todas as crises, por exemplo, na crise da Rússia em 1998. Você sobe a taxa de juros. Então, o que você diz? Você diz, olha, não saia, fica aqui em título da dívida russa que eu te pago mais por isso. Houve um aumento fortíssimo. A gente sai de alguma coisa, 9 pontos, alguma coisa, um pouco menos de 10% de juros ao ano para 20%. É um salto muito grande. Mas será que isso é suficiente para um investidor que está com medo do que está acontecendo na Rússia ficar? Poxa, vai ganhar 10 pontos percentuais a mais. É muita coisa. Mas será que vale o risco? Então, fica muito difícil de segurar. Agora, vamos combinar tudo isso. Bancos com dificuldade, famílias tendo a esses bancos tirar dinheiro e o Banco Central que não consegue ajudar esses bancos e não consegue estabilizar a moeda no mercado de câmbio porque não tem acesso às reservas. Tudo isso junto são ingredientes suficientes para que tenha uma crise financeira de proporções bem significativas na economia russa. só que lembrando que, como eu disse, essas sanções que já são, que mudaram o nível, mudaram o patamar dessa discussão, ainda não são na sua magnitude plena. Dá para, nesses mesmos dois pilares, apertar ainda mais e já tem um impacto muito forte na economia russa. A gente acompanha um enfraquecimento gigantesco da economia, do poder de compra e de venda do Banco Central. Acho que isso vai gerar impacto, sim, na esfera política, na esfera militar, na medida em que esse ator vai precisar, de alguma forma, focar em relação a esse caos doméstico. Então, a gente pode perceber que já tem pessoas, inclusive, falando de crises internas, de que atores e personagens da elite na própria Rússia ou mesmo personagens e indivíduos ali do governo russo já começam a se movimentar para pressionar o governo Putin. É de se esperar, então, algum tipo de movimentação nesse sentido nos próximos dias. Vamos ver. E aí, então, o que ficaria de impacto colocado tudo isso? A Rússia não é um ator qualquer, ela é um ator importante e isso vai gerar impacto para o mundo todo, imagino. Quais são os impactos para o mundo todo em geral e para o Brasil em particular? Sem dúvida. as coisas, tudo tem um custo. Então, mesmo quando você impõe sanções econômicas a um país, uma economia como a Rússia, você tem desdobramentos no resto do mundo. Eu acho que o primeiro e o mais natural é pensar que você tem um impacto no preço de petróleo. Toda vez que você, de alguma forma, percebe que pode haver uma dificuldade na produção de petróleo, ou seja, uma redução na oferta, se isso não for acompanhado uma redução na demanda, o que acontece é que a menor oferta faz com que diminua a quantidade e suba o preço. O que a gente viu quando as relações começaram a ser noteadas, ou mesmo quando essa invasão na Rússia aconteceu, na Ucrânia, não aconteceu, porque a gente já viu o preço do petróleo disparar. Então o primeiro impacto é em relação aos preços de energia, petróleo e gás, que provavelmente vão subir, perdão, subiram e vão continuar altos, mas não só, porque se a gente pegar essa região da Rússia, da Ucrânia, eles têm uma produção muito grande de milho, de trigo, isso significa que diretamente os alimentos que usam, os produtos que usam isso, por exemplo, o pãozinho vai ficar mais caro, tem toda uma cadeia de proteína animal que usa isso como seus insumos. Ou seja, o primeiro impacto é justamente aquilo que o mundo está tendo que lidar nesse pós-Covid-19, que é o impacto inflacionário. Então o mundo vai ter que conviver com uma taxa de inflação mais alta do que já estava difícil de administrar nessa saída, nessa tentativa de se recuperar para alguns países que estão já no estágio de falar sobre saída da Covid-19, da crise da Covid-19. Então eu tenho um impacto mais inflacionário. Mas não só, porque você tem países em especial, por exemplo, bancos italianos, você tem bancos, por exemplo, do CT Generato, que tem uma exposição a esses bancos russos. Então você pode ter um efeito localizado de contágio financeiro, ou seja, importar problemas na Rússia para economias que não estão indo necessariamente mal. Mas eu não tenho a menor dúvida que inclusive o tempo que levou para poder dar uma resposta dessa magnitude foi porque o Banco Central Europeu, foi porque o Fundo Monetário Internacional, foi porque as entidades estavam fazendo essas contas, percebendo o quanto que elas conseguem aguentar desse transbordamento dos problemas da economia russa para o resto do mundo. o que a gente pode esperar é se eu não tiver problemas, não só problemas de contágio que vão ganhar uma outra magnitude, é um ambiente de incerteza, é um ambiente de volatilidade, é muita variabilidade, isso machuca as economias em geral, então empresas, famílias, ninguém gosta desse ambiente de incerteza. Significa então que produção, que o consumo, que a renda deve diminuir em relação ao que seria o mundo sem essa guerra. E quando a gente pega essa combinação toda, o Brasil não vai ficar de fora, pelo contrário, é um dos países que vai ser empaçado justamente porque importa petróleo, porque importa esses alimentos, ou não só porque importa, mas alguns alimentos que é exportador, o seu preço vai ser contado em mercado internacional, então mesmo que você seja exportador, os produtores estão vendo um nível de preços muito maior, o que significa, portanto, é que o primeiro impacto que ele é inflacionário, o segundo impacto também é de aumento de frete, aumento de custos, que vai gerar aumento de inflação, ele também dificulta a produção, fica mais caro produzir, então é essa ideia de que a economia deve sentir esses efeitos, mas além disso, dependendo de como as tensões aumentarem, pode ter um movimento de uma saída de capitais, uma busca por um ambiente mais tranquilo, normalmente em ambiente mais tranquilo, no mercado financeiro a gente está falando de Estados Unidos, uma saída de capitais, por exemplo, para o mercado norte-americano, só que o que acontece é que a saída de capitais significa tirar dinheiro do Brasil e para tirar dinheiro do Brasil eu venho o real e compro o dólar, ou seja, a taxa de câmbio sobe, quando a taxa de câmbio sobe, duas coisas acontecem do ponto de vista de inflação, primeiro, você diminuiu a competição dentro da economia, porque os produtos importados estão mais caros, e os produtos importados estando mais caros, não só os competidores, mas os insumos estão mais caros, isso significa que os custos sobem, então, o custo vai subir pelo petróleo, pela gasolina, pelo frete, pelos alimentos, tudo isso está mostrando que é aumento de custos, e o câmbio vai reforçar isso, então, logo, a gente tem mais aumento de custos, ou seja, mais petróleo nessa fogueira da inflação. o que não é nada bom para a economia brasileira que está tentando combater esse aumento da inflação com, por exemplo, o Banco Central subindo juros, isso significa que o Banco Central vai ter que subir mais ainda a taxa de juros, só que para subir mais ainda o seu impacto ele é recessivo, então, se a gente já tem uma taxa de desemprego alta, se a gente já tem uma dificuldade em crescer, o impacto ele é recessivo, então, a combinação desses efeitos no curto prazo é uma combinação de aumento de inflação e queda na atividade econômica, não são exatamente boas notícias, queria estar aqui para falar coisas boas, mas se somente não me mantendo, eu sou o cavaleiro do Apocalipse, já sei, então, é isso. Complicado, né, pessoal? A nossa situação em geral já está muito difícil, mas especialmente para as pessoas mais pobres, o encarecimento do alimento principalmente afeta muito mais as famílias, o consumo das famílias e tal, sempre vai, a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco, a gente está percebendo isso na guerra em si e a gente está percebendo isso nos possíveis impactos que virão, inclusive para a população russa, muita gente está esquecendo que lá existe uma população que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo, que vai sofrer com determinadas atitudes, ações do próprio Putin, então é interessante a gente perceber também e tentar humanizar isso um pouco para ver como que esses elementos são tão importantes. João, desculpa de novo, mas não tem jeito e obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, já sabe que quando estourar uma crisezinha, espero que não aconteça, espero que a gente tenha um bom tempo de paz em crise, para que a gente possa pensar em temas mais legais, mais divertidos para a gente trazer aqui para o canal, mas obrigado de novo. Obrigado pelo convite, eu fico um pouco triste só de não poder trazer boas notícias, mas pelo menos se a gente consegue ajudar um pouco o pessoal que está assistindo esse vídeo, a entender essa bagunça que está acontecendo no mundo e porque havia um monte de coisa pela frente e acho que mesmo pensando nessa relação russa-ucrânia, talvez vocês me chamem mais vezes porque novas coisas devem aparecer. Espero que sim e positivas, pelo amor de Deus, oxalá hoje a gente. Bom, pessoal, obrigado então a todos vocês, se vocês gostaram deixem um like nesse vídeo, deixem um comentário também, compartilhem com todo mundo e seguem a gente nas redes sociais, as minhas, as minhas, as minhas do canal e as do João também que estão aí na descrição e vão aparecer ao longo do vídeo. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.